É o Rosinho Tenho que contar o relato Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amasso De lado De quatro É tu deixando e pai te dá naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amasso De lado De quatro É tu deixando e pai te dá naquele trato Preta do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De lado De quatro De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amasso De lado De quatro É tu deixando e pai te dá naquele trato Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo Tenho que contar o relato Nós dois pra lado Dentro do carro Com o vidro fechado e o som tocando baixo De lado De quatro Vai amor, eu sinto a fúria do meu amasso De lado De quatro É tu deixando e pai te dá naquele trato Te lhe 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 trato Obrigado.